Estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo, temos aqui o Renan, o Renan vai fazer um salto duplo de paraquedas aqui na Queda Livre, vai saltar aqui com o pagão, seja bem vindo Renan, vamos treinar o salto? De barriga para baixo, frente para cá, treinamento aqui do Renan, Renan, dobra as pernas, traz as pernas nas costas, levanta a mão aqui na frente, essa é a posição de Queda Livre, tá, é a posição que a gente vai cair durante 40 segundos a uns 200 por hora, e aí pronto? Vai menino, se divertir hein, vem mais alguém para saltar contigo? Toda a galera aqui? E aí, tá ficando tudo certo aí? Tá Para Renan E aí, garoto E aí, garoto E aí, garoto E aí, garoto E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL